E o Jornal da Pampa inicia com mais um caso que demonstra toda a ousadia dos criminosos aqui no estado. Em Porto Alegre, bandidos armados tentaram roubar o carro de um motorista que trabalha com transporte de passageiros via aplicativo de celular. Por sorte, a vítima não se feriu. Confira. As imagens mostram o momento que um carro estaciona em frente a esta casa. Com o pisca-alerta ligado, o motorista aguardava um passageiro. Na sequência, um outro veículo passa pela rua e para mais à frente. Dois homens armados descem e partem para cima do carro da vítima. Em uma tentativa desesperada, o condutor engata a marcha ré e tenta fugir. Depois, ele segue em frente e deixa os criminosos para trás. Conforme a Brigada Militar, a reação da vítima não é a mais indicada durante um assalto. Por sorte, ele não ficou ferido. Esse caso aconteceu na rua 8 de julho, no bairro Jardim Botânico, em Porto Alegre. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto